Aos poucos esses detalhes isolados que chamam a atenção do sujeito aqui ou ali, eles acabam assumindo uma forma mais integral, é um tipo de pessoa que o atrai, um tipo de mulher, ou um tipo de homem, sei lá. E assim vai, a atração vai se tornando um negócio mais complicado e mais abrangente com o tempo, até chegar no amor propriamente dito. Que é um negócio imensamente mais complicado e, na verdade, inexplicável em termos de psicologia. Só que, se você perguntar, onde está a pedofilia nisso? Ela está na segunda etapa, a fixação num detalhe material, que é o tamanho, a idade, a fragilidade, etc, etc. Então, é claro que o comportamento pedófilo, ele não é uma forma de amor, ele é uma forma de fixação, uma forma de fetichismo, por assim dizer. E ele está sendo implantado, não de uma maneira ostensiva, mas por uma programação sutil. Se você estudar esse material, estudar as origens do movimento pedófilo, você vai ver que por trás de todas essas coisas, existe uma premeditação enormemente maligna e muito mais criminosa do que qualquer ato específico de pedofilia. Só que, se você acusar essa pessoa diretamente de pedofilia, você vai se desmoralizar, porque não há pedofilia nenhuma ainda. Agora, esta direita conservadora brasileira, moralista, pró-família, etc, etc, isso é um bando de ignorantes, metidos, que não sabem o que estão fazendo e estão lá só para apanhar e passar vergonha. Não é gente de mentalidade profissional, não é gente séria, é gente que está agindo na base da pura emoção, da pura indignação emocional, que não leva a absolutamente nada. Apesar das suas intenções, são morais, é óbvio, não estou negando isso aí, está certo o máximo. Eu não acredito na seriedade de uma boa intenção quando não existe o amor pela verdade. Não existe amor pela verdade se você não busca. Se você não quer nem saber quem é o seu adversário, o que ele está pensando e o que ele está fazendo, então você não quer combatê-lo de verdade, você quer ter um ato teatral de exibição. Eu sou a favor da moral, eu sou a favor da família, eu sou cristão, eu sou isso, aquilo. Tudo isso é eminentemente palhaçado. Isso aí é o Júlio Severo, você está entendendo? O cara quer fazer identidade, eu sou o anti-gay. Daí escreve uma porcaria de um livrinho anti-gay e passa em seguida a enganar os outros, difamar, tomar dinheiro, etc, para fazer carreira em cima disso. Não digo que todos tenham a mesma mentalidade criminosa do Júlio Severo, mas intelectualmente estão no mesmo nível. Deu para entender? Então, por hoje é só, daqui a pouco voltamos para os perguntas.